Olá, eu sou Moisés André Nissenbaum, coordenador do curso de manutenção e suporte à informática do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e esse é o primeiro de uma série de vídeos que mostra como a gente vai montar as APNPs no nosso curso, ok? Então esse primeiro vídeo vai falar como é que a gente acessa a nossa conta no domínio arroba proeja.com. Esse domínio, arroba proeja.com, é o domínio dos e-mails dos alunos, então é muito importante que ao usar o Google Classroom, os professores também abram essas turmas usando esse mesmo domínio, arroba proeja.com. Bom, você deve ter recebido um e-mail como esse aqui, você tem uma nova conta no Google para o curso MSI do IFRJ. Então basta você entrar aqui, clicar aqui em fazer login, aceitar, vai pedir pra você criar uma senha, confirme a sua senha e alterar senha. Prontinho. Pra você testar a sua conta, você pode abrir uma janela anônima do Google Chrome ou do Firefox, tá? E acessar o Gmail com seu login e senha. Qual é o seu login? O seu login vai ser o seu nome ponto sobrenome, exatamente igual ao seu e-mail do IFRJ, só que em vez de arroba IFRJ, é arroba proeja.com. Então, o acesso é o mesmo, pelo Gmail, nome ponto sobrenome arroba proeja.com, com a senha que você acabou de criar. Vamos fazer esse teste agora. E aqui você põe o seu nome ponto sobrenome, arroba proeja.com, coloca a sua senha, Prontinho. Você já está com acesso ao e-mail e também todos os aplicativos Google que essa conta oferece, incluindo o nosso querido Classroom. Até o próximo vídeo. Obrigado.